Vai começar a roleta agora, hein? Chama! Vamos descobrir, vamos descobrir! O primeiro que vai sair aqui é o rei do gado, viu? É eu, é eu! Meu Deus! Vamos escolher o rei do gado em três! Rei do gado, chama! Rei do gado! É agora! Começou! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ele tá te parecendo com você, Dani! É nóis, mano! Mano, eu tava sentindo! Eu falei que ia sair por aí! Oh, Deus, Deus! Meu Deus! Eu sabia! Meu Deus, meu Deus! Vocês estão ferrados! Eu falei que ia ser! Você me ama, né, amor? Eu te amo! Vocês percebem que é da família... Que é da família nobrega, viu, Garcia? A liderança é nossa, né? Daniela, uhul! Uhul! Que bando de fonte é esse? Deu certinho nela, chapéu! Ai, gente, obrigada, meus súditos! Ela é o quê agora? Ela é rei da gada? Rei da gada! Mano, ainda bem que eu ia tomar um fumo! Porque senão eu ia tomar um fumo! Que eu deixei esse chapéu dourado pra galera! Esse chapéu dourado, ele é pequeno! Não caberia na cabeça de ninguém se não fosse ou a Dani ou o Renan! Então ainda bem que eu ia tomar um fumo por causa do chapéu! Mano, vocês não tem base! Agora, capataz, hein! Vamos ver quem vai ser o capataz da temporada! Só mais que seja o Bruno! Ah, louco! Imagina, rapaz! Imagina! Capataz! 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 Agora... Eu quero ver quem vai cuidar dessa fazer! É o capataz! É o capataz! É o capataz! É o capataz! Ah, não, 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 não! Não, não! Não! Não, não! É a Malinha! A Momoa! É o Danie! É a Dani, caiu o Dani! Olha o Danie! É o Danie! De novo, galera! Viado de graia! Gira! Gira! Ah! Quase, Melo! Gira! Ever foi! Capataz! 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 Que bruxa essa vairoca! Eita! Coleta miserável! Meu Deus! Não! De novo! De novo! Eu tô cansado de cantar gado! Calma aí, como eu sou rei do gado, eu posso dar? Nossa, aqui só caiu família! Ah, você não fale! Se ferrou, Renato! Vai contar gado, papai! De novo! Esses caras são muito sorteios! Eu vou lá pra casa do caseiro já! Calma, que agora eu tô calma! Eu não queria, mano! Vamos ver pra caseiro, eu quero ser caseiro! Eu sou de segurança agora da fazenda! De novo, Zé! Se alguém não quiser ser caseiro, eu quero o caseiro! Caseiro, caseiro! Caseiro, caseiro! Ai meu Deus, você não pode ser caseiro! Se eu for caseiro, eu fico longe da Dani, não! Não! Caseiro, caseiro! Passa do coronado! Passa longe do coronado! Passa longe do coronado! Vamos lá com isso aí, velho! É xuxa, é xuxa! Sacana Dani! Tá viciada, Zé! Eu não quero ser caseiro não! Coronado! Coronado! Quem foi caseiro não podia ser de novo! Quem? Passou o meu! Não! 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 A família! Só tem família! Não! Vai! Vai! Juche já! A família chuche Essa família não! Essa família é Calling! Vida! Eu sou o meu caseiro! Super raro! Isso aí é igual a eleição! Mano, ufa! Não queria ser caseiro de novo! Se ferraro, gente! Você sai daí, muletinha! Meu velho! Não é nem nada! Não é nem nada! Não é menos que caseiro! Mas é bom ser peão! É bom ser rei do gado! É bom ser rei do gado! Então, nossa, como eu trabalhei! O bagulho é doido, rapaziada! Vamos ver agora qual que é a sorte! Tá rolando aqui agora a reunião, rapaziada! De escolher qual vai ser o quarto de quem! E pela primeira vez na vida Eu vou dormir aqui na sede Junto com o rei do gado, mano! O rei do gado não, né? No quarto do lado do rei do gado! E aqui em cima! Agora eu vou separar os ricos dos pobres, meu parceiro! Tá bom! Vamos na realeza dessa vez! Vamos lá conhecer nosso quarto! Agora! Mano, depois de duas temporadas sofridas! A primeira eu fui caseiro! Dormi naquele lixão e reformei pra alguém! Na segunda! Foi gostoso que eu dormi no motorhome! Ainda tá ali inclusive, mas agora! Vamos sentir o gosto do poder! Vamos entrar! Vamos entrar! Esse é o nosso quarto! Vamos! Levar a raia do gado! Eu tava no céu! Sinto o cheiro da riqueza! Eu também! Irmãos! O que que é isso? Eu tô falando! Eu quis trazer um negócio justo pra nós! Olha! O dia que eu for ele do gado, você vai ficar com o Renan ali em cima! Nossa! Chuveiro quente! Liga! Liga! Chuveiro quente! Liga! Chuveiro quente, meu amigo! Ó! Ó! Nossa! Meu parceiro! Mano! Você me deu! Gente! Vocês acham que não? Mas isso aqui é vida, mano! Que a gente sofreu! Que a gente sofreu com chuveiro! Lá embaixo no caseiro é brincadeira! Água não esquenta! E aqui é um frio à noite! Um frio que vocês não tem paz, irmão! Então... Ai! Estou muito feliz! Essa vai ser a melhor temporada de noite! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Temporada! Agora! Eu tenho uma surpresa pra vocês! Uma super de uma novidade! Eu acho que a maioria da galera que tá aqui não sabem! Eu construí um chalé aqui fora de temporada! Mano! Vocês vai cair o queixo! Na hora que vocês verem, mano! Olha isso aqui! Já dá pra ver ele daqui, ó! Se liga lá! Dá um zoom! Já dá pra ver! Na verdade são dois chalés! Um é estilo casinha na árvore! E outro é estilo chalé mesmo! E mano! Os moleque não sabem! A única pessoa que sabe é o Renato! E o Léo! Tá ligado? E o Boto! O Boto sabe também? E o Boto! O Bruno não sabe! O Dani não sabe! O Thiago não faz ideia! A maioria... Tudo resto, moleque! Ninguém sabe que esse chalé foi construído! E eu já vou explicar a história desse chalé pra vocês! Bom, rapaziada! Essa daqui é a segunda represa da fazenda, certo? Então o acesso pro chalé é basicamente aqui! Se liga, rapaziada! Aqui tinha uma cerca! A gente arrancou a cerca! E fez esses dois chalés secretos que vocês nem sabiam que a gente tinha feito, mano! Eu vou contar a história desse chalé pra vocês! Isso aqui basicamente foi um desafio do Renato! Que o Renato tá fazendo o desafio valendo a Porsche! Não vou falar quem participou! Não vou falar quem competiu! Mas um desses chalés foi feito pela minha equipe! Que no caso foi aquele chalé ali! E esse daqui é estilo casa na árvore! Olha só essa parada aqui da hora, rapaziada! Aqui é a entrada, certo? Você sobe aqui pelas escadas! E olha isso daqui, ó! Já entrando, você já vê a plaquinha aqui, ó! Da árvore! Isso aqui é uma casinha na árvore, meu parceiro! Toda estruturada! Toda firme! Ó! Eu posso pular aqui dentro! O bagulho é firme de verdade! E olha que coisa mais linda do mundo! Tem até uma bancada aqui, ó! Mano, esse é o chalé secreto da fazenda, tá ligado? Olha a vista dessa janela! Mano, tem vista pra aquele laguinho ali de baixo! E olha esse horizonte, mano! Que coisa mais linda! Ele ainda não tem porta, não tem janela! Eu vou ver o que que eu faço aqui! Se eu pego pra terminar de refazer ele, tá ligado? Terminar de montar, de fazer isso aqui habitável! Porque não dá pra dormir aqui, por exemplo! Não tem janela, vai ficar entrando vento, vai ficar entrando mosquito! Ali em cima também tá aberto, tá ligado? Então, eu preciso de ideias! Vocês, me deem ideias aí nos comentários! O que que eu posso fazer aqui? Se eu realmente termino de construir essa parada! Mano, esse bagulho é muito zica! E esse aqui, ó! Ele é gigantesco! Esse espaço aqui, ele é enorme, mano! É enorme de verdade! Cabe uma cama de casal aqui! Cabe, mano, um frigobar! Cabe uma TV! Cabe muita coisa! Então, esse é o primeiro chalé secreto aqui da fazenda! E, ó! Aqui eu tenho outra janela! Olha a vista, fi! A vista é direto pra represa, ó! Aqui do lado tem o galinheiro também! Então, os meninos ainda não sabem que existe esse chalé aqui! Mano, ziquíssima demais! E agora, vamos lá para o outro chalé! E, na verdade, aquele é um chalé de verdade! Isso aqui é basicamente uma casinha na árvore! Mas, ó! Mano, essa escada precisa dar uma aumentada nela, mano! Porque ela tá muito fininha! Tá perigoso de entrar aqui, ó! E a perna varar, tá ligado? Dentro dos degraus! E agora, ó! Vindo pra cá, tem o chalézinho, mano! Esse outro chalé é um chalé de verdade! Tem até sacadas! Nossa, esse aqui é um chalé! Esse aqui, mano! Tá zica pra nós terminar de... Olha a vista! De reformar! Ó! Você que é marceneiro, pai! Você vai me ajudar nessa missão! É que ele tá muito cru! Parece que os dois tá cru! É que aquele... Eu acho que ele tá um pouco mais estruturado! Não sei, mano! Esse aqui... Eu também prefiro esse! Bem mais bonito! O que você acha? Você que é marceneiro! Gastaria muito pra eu deixar isso daqui habitável de verdade? Eu acredito que não! A estrutura já tá bem compacta, né? Pelos coqueiros, a varandinha! Sim! Preocupado aqui com água e luz, né? É! Isso é mais difícil de chegar aqui, realmente! Olha a base como que é, rapaziada! Olha ali embaixo, mano! Tudo pretinho! Foi feito, mano! Bem certinho! Bem bonitinho! Aqui, ó! Eu colei um adesivinho da fazenda Blackstone! Vem aqui na entrada! E a entrada é por aqui, ó! Eu tinha colocado umas tábuas tipo de escada, mas a galera tirou! Então, é por aqui de trás que a gente entra, ó! A sede é lá atrás! Aquilo ali é a sede! A galera tá tudo ali! Então, eles ainda não viram o chalé! Meio que da sede não dá pra ver o chalé aqui! Tem que tá ali na represa pra conseguir enxergar! Então, entrando nesse outro chalé, ó! Olha como que é! Entra aqui na entrada! Tem um corrimãozinho aqui de segurança! Ó! Ele é bem menorzinho, certo? Só que eu achei ele mais bonito! Por ter a sacadinha ali fora! Aquele outro você tem que ficar apreciando pela janela! Esse aqui, ó! Tem uma sacadinha linda! Ele é menorzinho, mas ainda assim, cabe uma cama aqui! Uma cama de solteiro! Daria pra colocar uma cama de solteiro de cada lado! Seria mais apertadinho! Mas aqui é muito legal também, ó! Olha a sacadinha! Dá pra colocar um banquinho aqui! Sentar aqui, tá ligado? Apreciear a vista! Mano, esse chalé aqui tá absurdo! Esse ficou bigode! Esse tá bigode, né? A Aranda ganhou tudo! É que nem quando você vai comprar apartamento! Se não tiver sacada, não é um apartamento! Não é um apartamento, exatamente! Mano, isso aqui valoriza muito! Então eu quero que vocês me deem ideias! O que que eu faço? Qual vocês escolhem? O chalé 1, que é aquele lá! Ou o chalé 2, que é esse daqui com sacada! E ó! Olha isso! Tem até plaquinha da fazenda! Essa plaquinha eu fiz também! Nossa! Isso aqui não é adesivo não! Isso aqui eu fiz com tinta mesmo, mano! Colei o adesivo, pintei e depois ranquei os adesivos! E em cima dá pra usar de guardar a roupa! É! E em cima ali ó! É tipo um almoxarifado! Dá pra colocar as coisas ali em cima! Então, esse chalé é o chalé secreto! Eu quero ver a cara dos moleques quando eles virem aqui ver esse chalé! Eu vou fazer um vídeo mostrando pra eles ali! Que a maioria deles ainda não sabem que existe essa parada aqui! Tá ligado? Então, esse bagulho tá absurdo mano! Esse aqui tá muito zica! Esse chalézinho! Então, é isso mano! Vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou mano, deixa muito seu like! Eu vou descer ali só pra mostrar esse aqui por fora de novo! Que eu não sei se vocês repararam, mas esse aqui por fora ele é muito lindo mano! Esse chalé aqui ele é absurdo! Tá ligado? Olha isso aqui mano! Olha que chalé lindo rapaziada! Mano! Em volta dos coqueiros! Mano! Muito bonito! Muito bonito! De verdade! Esse chalé! Eu quero ideias! Que que eu posso fazer com ele! Se eu termino de restaurar ele! Ou se a gente demole de uma vez esse chalé! Dá dó de demolir! Acho que eu não tenho por que demolir isso aqui! Se a gente não for usar! Dá pra ser uma casinha de boneco! Uma casinha na árvore mesmo! Mas eu achei ele muito top! Eu toparia muito reformar! E ó! Como vocês sabem que eu sou o coronado das reformas mano! Eu gosto de reformar! Eu gosto de fazer quarto! Eu gosto de fazer essas paradas! Vocês acompanham aí! Os vídeos que eu reformei! O quarto do caseiro! O vídeo que eu reformei! Meu quarto! Lá na casa dos hunters! Que agora eu sou um morador oficial! E aqui! Eu tenho certeza! Que eu imitaria também! Se eu pegasse para reformar! Algum desses dois chalés! Tá ligado? Só preciso saber qual! Que de verdade! Eu estou muito em dúvida! Esse é mais bonito! Só que ele é menor! O outro! Ele é mais feio! Porém! Ele é muito maiorzão! Então! Não sei mano! Estou muito em dúvida! Deixem nos comentários! Me ajudem! Nessa escolha! E me falem aí! Qual chalé vocês querem? O chalé com sacada? Ou o chalé sem sacada? Mano! Eu vou deixar o vídeo por aqui! Se você gostou! Deixa muito seu like! Esse é o chalé secreto! Que eu construí aqui na fazenda! E é isso mano! Tamo junto! Valeu! Até o próximo vídeo! E fui!